Nossa, o gocinho pega muito. Chegamos ao Mercado Central de Mendoza. O gocinho pega muito. Oi, tudo bem? Tá valendo já. Mercado Central de Mendoza, aqui estamos nós. O centro mais importante de alimentação e comercialização de produtos frescos de toda Mendoza. Desde 1883. Histórico. Os produtos do Mercado Central são tão variados que tem de tudo. Por exemplo, pizza. A voz tá tendo aqui, à direita tem pizza. Ah, mas eu gosto de carne, qualquer espécie. Tem carne aqui, tem de tudo aqui, tem carne aqui à minha esquerda. Eu gosto mesmo do alfajor tradicional da gente. Eu pego pizza, carne e alfajor. O que você pensou, eu vou estar tendo pra você. Hum, mas a pizza, agora eu fiquei com um desejinho. Ah, carnezinha, não pega não. Transições milionárias? Pra quê? Eu gosto de pizza assim, grossa. Agora sim. Fruta da minha amizade sincera de dois minutos que eu acabei de fazer aqui no Mercado Central de Mendoza. Tô falando que vale a pena socializar por aqui. Não trouxe um pecito, nem meio pecito. Mas tô comendo de graça. O Raimão maltratou. Pra que isso? Maltratou. Aí não. Esse é o negócio. Esse daí... Aí já vem. Sabe o que é o mais curioso do Mercado Central? Que é quase um lema entre a população aqui do Mendoza? Você consegue saber onde ele está de olhos fechados? Só sentindo o cheiro dele, dos produtos que já emanam esse cheiro de dentro pra fora do mercado. Tô chegando. Aí. Aí. Pra cá. Rincão de comida. Tô nele, não tô? Exatamente de frente. Ha! É só respirar fundo e você vai saber exatamente onde é o Mercado Central. O cheiro vem lá de dentro, aqui pra fora. Um cheiro muito gostoso. De surros, de batata frita. O de peixe já tomou assim, mas é lá pra dentro o peixe, graças a Deus. Vamos entrar. Para! Parguilhão. A gente vem do Rio até Mendoza pra comprar sabe o que? Merluza Carioca. Uma merluza lá Carioca. Eu li. Só no Rio. Entendeu? Vem até aqui pra encontrar a merluza que tava lá. 970 dinheiros. Merônio, quanto tempo! Quanto tempo! Nossa, saudade! Caramba! Aquela vez você foi lá, lembra? Do churrasco que a gente fez? Com música, aparilha. Poxa vida! E a Flora também, negócio lá que depois perdeu, que foi embora mais cedo. É um arrebú. Que bom te encontrar aqui. Tá quanto tempo aqui já? Como? Quanto trabalho aqui? Sim. Hace já como dois anos. Dois anos? Dois anos. Dois anos trabalho aqui, Jerônimo. Vem de o que aqui? Vem de especias, frutos secos, tudo o que é legumes, muito feijão. Especiaria? Muito feijão, feijão brasileiro? Feijão brasileiro, aqui pode... Ah, Jerônimo, tá pegando Nuestra Ferrones, Nuestra Ferrones. Vende muito feijão? Vende muito. Lá pra casa principalmente. Aí ó. Por outros. Né? Bom, né? Legal. Especiaria, feijão, o que mais? Muita azeite de oliva, salsa. Azeite de oliva, salsa, que é molho, delícia. Quantas pessoas vêm aqui por dia? Azeite de mil. Não, faz tampa no azeite. Muita, muita. Mais de 100 pessoas por dia segura. Muito brasileiro, povo bom, povo legal. Sei, todo mundo. Povo forte, povo raça, povo garra, povo gana. Olha lá. Tá bolado. Jerônimo, fala em português. Não, não falo. Fala sim, que você me deu boa tarde. Ele fala espanhol com português, eu falo português com espanhol. Vai dar bom. Você falou boa tarde, fala aí. Sim, boa tarde, tamo junto. Ah, gente, pelo amor de Deus, tu é o dicionário inteiro. Com boa tarde, tamo junto, é nós, tu não passa fome nem frio no Brasil. Aprendei a falar muito. O que importa. Boa tarde. Boa tarde. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Pronto, já se viram. Valeu, mano. Valeu, mano. Agora já escreve o livro. Valeu, mano, já escreve o livro, cara, até sinistro. Aprendei a falar no jogo do computador. Isso, jogo do computador, lógico. É uma foto, liga. Qual joga? Tem carioca? Caralho, caralho, são todos caralho. Olha, pra ser um carioca de verdade, tem que dividir a cara no meio. Caralho. Assim? Isso. Caralho. Caralho, que isso. Tem mais mesmo. Tá ligado. Como é esse o nome? Fernanda. Fernanda. Sim. Fernanda Gentil, de Brasil. Fernanda Gentil. Ah, agora compreendo. Ah, Jerônimo. Jerônimo, última coisa. Olha bem pra câmera, fecha aqui nele, por favor, Ramadas. Eu vou te perguntar, algum produto você fala, tem, que tem aqui no mercado. Tá olhando pra lá. Não, só ele. Ah, tá. Vai. Tá tenso. Peixe. Peixe. Não, aí você fala, tem, só tem. Tem, ok. Peixe. Tem. Carne. Tem. Fruta. Tem. Pizza. Tem. Churros. Tem. Puta. Tem tudo. Tem tudo. Fala, venham para o Mercado Central. Venham para o Mercado Central. Tá ligado. Caralho. Que isso, gente? Desculpa, olha o horário, gente. Que isso, o jogo é às seis da noite. Beijo. Desculpa o Jerônimo. Jerônimo. Não, foi mal. Caralho. Foi mal, foi mal. Gênia. Gênia. Espetacular, espetacular. Grande Fernanda Gentil.